Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta terça-feira. O presidente Michel Temer embarca na próxima sexta-feira para a Índia, onde participa da oitava cúpula de líderes do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem as informações sobre a agenda presidencial nesta viagem. Boa noite, Ney. Boa noite, Sr. Luiz. O presidente Michel Temer viaja para a Ásia na madrugada de sexta-feira, dia 14. Nos dias 15 e 16, ele participa da oitava cúpula de líderes do BRICS em Goa, na Índia. O Brasil vai assinar acordos de cooperação alfandegária, de pesquisa agrícola e cooperação ambiental. Será firmado ainda um memorando de cooperação para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e zika. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, conversou com os jornalistas agora há pouco. Segundo ele, o governo brasileiro considera a região asiática como a mais dinâmica da economia mundial. Para o presidente Michel Temer, a diplomacia presidencial é uma importante ferramenta de promoção dos valores e dos interesses do Brasil no mundo. O presidente entende que a recuperação da economia brasileira passa necessariamente por mais investimentos e mais comércio exterior. Em Goa, durante a cúpula do BRICS, o presidente Michel Temer terá a oportunidade de mostrar a seus interlocutores que o novo Brasil que estamos construindo, com renovadas oportunidades de investimento, recuperação da credibilidade, estabilidade econômica e responsabilidade fiscal. No dia 17, ainda em Goa, Michel Temer faz uma visita de caráter bilateral à Índia e se reúne com chefes de Estado de países da região, como Tailândia, Nepal e Bangladesh. Já no dia 18, Michel Temer chega a Tóquio para uma visita oficial ao Japão, a primeira de um chefe de Estado brasileiro em 11 anos. Michel Temer será recebido pelo primeiro-ministro japonês e pelo imperador do país, além de se encontrar com um grupo de empresários japoneses. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira. Boa noite para você. E a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos ao percentual da inflação do ano anterior, já gerou um aumento da credibilidade do país. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. Repercussão fora do país. Meios de comunicação internacionais destacaram nesta terça-feira a aprovação em primeiro turno pela Câmara dos Deputados da proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. Para este economista, que é professor da Escola Nacional de Administração Pública, o teto pode melhorar a confiança na economia brasileira. A expectativa é que tenhamos um aumento da confiança, um aumento do investimento e uma aceleração do crescimento da economia de imediato em função da decisão que o Congresso vem adotando. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo Presidente da República, mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem a regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a norma atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. A PEC vai exigir que o Brasil, através do próprio Congresso, que é quem aprova o orçamento, trabalhe o processo orçamentário como outros países, fazendo escolhas em que eu vou gastar esse ano, o que eu vou dar prioridade. Em Nova York, nos Estados Unidos, onde participa de encontros com investidores, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que o país dá sinais de mudança. Estas reformas, essas votações, é que estão permitindo a recuperação da economia, do emprego e da renda. A proposta que estabelece um teto para os gastos públicos precisa ser aprovada em segundo turno aqui na Câmara dos Deputados. São necessários pelo menos 308 votos favoráveis para aprovação. Depois ela segue para o Senado, onde também são necessários dois turnos de votação. Para o presidente Michel Temer, a aprovação em primeiro turno da proposta é o primeiro gesto de maior impacto na economia e revela um comportamento do país. O Brasil é um país sério, um país que leva a sério as contas públicas. Haverá sacrifício? É possível, uma ou outra coisa, mas em que todos colaboraremos. Vamos fazer agora um alerta. O Dia das Crianças está aí, mas apesar de divertidos, os brinquedos também podem trazer riscos. Por isso, na hora da compra, é importante checar se o produto tem o selo do Inmetro e está de acordo com a idade recomendada para a criança. Renata saiu cedo de casa atrás de uma loja de brinquedos. Falta pouco para o Dia das Crianças e ela quer ter certeza que o presente escolhido seja adequado para a filha de seis anos. Tem alguns brinquedos que têm risco para a criança, pode machucar, quebrar. Então, assim, eu sempre procuro lojas confiáveis com brinquedos adequados para as crianças. A dona da loja explica que cada brinquedo é direcionado a uma idade diferente e dá dicas de como escolher um produto mais adequado. O perigo é se você não comprar um brinquedo que ele tenha certificação. Então, por exemplo, peças pequenas, isso aqui está fixo a uma peça, então isso não solta. A gente tem que prestar atenção, tem que tomar conta da criança, tem que olhar o que a criança está manipulando, principalmente os miudinhos. O Dia das Crianças deve movimentar mais de 7 bilhões de reais em todo o país, segundo a Federação do Comércio aqui do Rio de Janeiro. Mas os pais devem ficar atentos na hora de presentear os filhos. A certificação do Inmetro, por exemplo, é fundamental para garantir a segurança dos pequenos. A regulamentação de brinquedos tem um foco grande na segurança do produto. O Inmetro não avalia se o produto é durável, se ele funciona como deveria funcionar. O que nós efetivamente avaliamos é o risco que esse brinquedo pode oferecer para a criança. O Inmetro também chama a atenção para a importância de comprar apenas em lojas que vendam produtos originais. Há uma quantidade muito grande de pessoas que compram brinquedo em lojas irregulares ou na rua. Esses produtos oferecem alto grau de risco, muitas das vezes com tintas tóxicas, com partes pequenas. E o fato de, às vezes, apresentar o selo ali não significa que aquele selo é verdadeiro. Muito provavelmente ele é falso. E assim terminamos o Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você, um ótimo feriado. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.